Gente, às vezes eu fico até meio reflexivo em querer dar uma notícia como essa, porque a mente humana, às vezes, de algumas pessoas é tão doentia que parece que eles fazem isso para ter publicidade, para verem a merda que fazem, desculpa até o termo falar, repercutir. O assunto do dia hoje envolve um ataque a uma escola que aconteceu em São Paulo, onde um rapaz, um assassino, entrou na escola com uma faca e matou uma professora, se não me falha a memória, tinha 71 anos de idade, e ela lecionava, era professora lá na escola, e uma cena que acabou marcando esse ataque foi o fato de uma professora e uma secretária desarmar o agressor, conseguir tirar a faca da mão dele, duas mulheres fizeram isso, a gente está separando a imagem para mostrar para você, só que agora a polícia já apurou, que é o seguinte, que uma semana antes desse ataque, o agressor havia chamado um outro aluno de macaco, com um tom, obviamente, racista, e a professora que foi assassinada hoje teria apartado essa briga, então ele foi lá, se embingou e matou essa professora com 71 anos de vida. Então, assim, é uma coisa lamentável, a gente vai mostrar a imagem, já já a nossa produção está preparando aí, inclusive tem a foto da vítima também, é engraçado que antes, assim, eu tenho 29 anos, sou relativamente jovem, né meninas, mas na minha época de escola, eu tinha pavô da minha professora, pavô da professora me dar um puxão de orelha, pavô da professora falar alguma coisa para os meus pais, hoje, é o professor que tem pavô do aluno, é tipo isso mesmo, tem medo de falar, tem medo de fazer a sua profissão, porque não pode mais brigar, não pode puxar a orelha, não pode isso, não sei o que, não sei o que da criança, e pasmem, a professora que foi morta, ela tinha 71 anos, era professora de ciências, e além da professora, ele ainda acabou ferindo, né, outras três professoras e mais outros dois alunos. Volta a imagem, por favor, percebe que ele está... O assassino tem 13 anos. Ele tem 13 anos, né, tá aí, ó, tá vendo ele aí, ó, ele tentando atingir os alunos com faca, ainda bem que ele não estava armado com arma de fogo, senão a tragédia teria sido muito maior. E aí, tem um momento em que uma professora e uma secretária acabam tirando da mão dele a faca. Que foi realmente um ato heróico. Esse é o momento que ele mata a professora, né, esse é o exato momento que ele mata a professora dentro da sala de aula. Isso aconteceu em São Paulo, gente, não estou falando dos Estados Unidos e da América, não, é em São Paulo. Olha aí, ó, aí chega uma professora, tenta imobilizar ele, aí vem uma outra secretária, também tenta imobilizar ele, consegue tirar a faca na mão desse rapaz. Agora, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? O filho da turma... Desse, vai ficar preso. Eu não posso mostrar a foto dele aqui pra você. Você não pode saber a identidade dele, porque o marginal é menor de idade. E aí, quando ele completar 18 anos, isso se ele ficar preso até 18 anos, se ele ficar preso até 18 anos, ele vai voltar pra sociedade como se nada tivesse acontecido. E com a ficha limpa. E com a ficha limpa. E aí, você que tá me assistindo agora, não sabe o nome do rapaz, não sabe a identidade do rapaz, e ele pode, por exemplo, se ele quiser se mudar pro Piauí. A gente não vai saber, não tem imagem, não pode divulgar nada, porque ele é protegido pelo Estatuto da Criança e da Adolescente. Estatuto esse que defende bandido. Nessas horas é bandido, porque, na minha humilde opinião, se o menor de idade cometesse um crime, ele teria que pagar como se fosse adulto. Porque ele não é criança, não é adolescente, é um bandido. Nesse caso, é um assassino! Que a gente sequer tem o direito de mostrar a identidade de um filho de uma mãe desse. Sequer, a gente pode mostrar. Sabe por que, telespectador? Se o programa da tarde chegar aqui agora, e falar, vou exibir a foto pra vocês, amanhã o Ministério Público tá lacrando aqui o retransmissor da TV. E a gente sai do ar. Por sete dias, por uma semana, sabe, de pouco tempo. É isso que vai acontecer. Enquanto o bandido tá protegido. Ninguém sabe quem é, ninguém viu. Eu juro por Deus. Eu juro por Deus. Eu vou falar com muita gente. Graças a Deus, eu tenho fonte com a polícia. Se eu souber, se eu conseguir a foto desse marginal, eu vou fazer questão de colocar a foto dele de cara limpa no meu feed lá no Instagram. Pra que todo mundo saiba quem de fato é esse assassino que tirou a vida dessa senhora aí, ó. De 71 anos. Uma professora. Que poderia ser sua mãe. Poderia ser sua avó. Professor já sofre que é um. Por conta do baixo salário que tem. É professor, é policial, é enfermeiro. Ninguém tem paz nesse país. Aí aparece só a política de campanha. Ah, vem cá, vou abraçar você, não sei o quê. Passou a eleição, meu filho, ó. Chá de sumiço. Se tranca do gabinete e não quer ver nunca mais. Essa senhora aí foi morta a facadas. Fazendo o que ela amava. Porque hoje, colega, professor não trabalha porque ganha bem, não. Trabalha por amor. Trabalha por amor à profissão. Porque o salário de um professor é ridículo. Uma profissão que cria outras profissões recebe um salário ridículo. A mesma coisa que o policial. A mesma coisa que o enfermeiro. O policial dá a vida pra defender a sociedade e o salário é baixíssimo. E é o Deus do céu, senhor. A professora que teve o ato heróico, né, como vem sendo, inclusive, abordado na internet, o nome dela é Cíntia, e ela é professora de educação física. E foi depois dessa atitude que ela teve, conseguiu imobilizar ali o adolescente de 13 anos ali, né, tipo, evitando uma tragédia maior. E ainda há quem passe pano pra essa criança, né. Ainda há pessoas que passam pano, ah, mas é porque é uma vítima da sociedade, ah, porque foi influenciado. Gente, é como eu sempre falo aqui no programa, é quando um adolescente, ele comete esse tipo de ato, ele sabe o que tá fazendo. Ele não pode falar que ele foi preso. Inclusive, foi tão premeditado, foi tão organizado o que ele fez, que ele foi todo mascarado. Inclusive, foi até palco de alguns portais sensacionalistas, de colocar assim, ah, ele foi com a máscara da morte, ele foi com a máscara de caveira, que pouco importa, mas que foi organizado foi. Então, se uma criança de 13 anos faz isso, então ele tem plena consciência de que tem que pagar e que vai ter consequências após isso, né. Se foi organizado ou não, eu até não posso nem dizer que sim ou que não, mas que foi premeditado essa informação, a polícia, inclusive, já divulgou. Porque o adolescente de 13 anos acabou divulgando nas suas redes sociais, hoje pela manhã, que iria fazer esse ataque e que ele teria passado a vida inteira esperando por esse momento e que nesse momento ele esperava matar pelo menos uma pessoa. E olha, eu digo mais, agora eu vou falar de deputados federais de todo o país, de cada estado, de cada estado, porque a TV Melote agora tem afiliadas em oito estados, estamos na banda KU em rede nacional, você, deputada federal de todo o estado, não tem a morte do João, semana retrasada, que levou um tiro no pescoço? Não tem a morte dessa professora? Agora, todos vocês têm sangue na mão por conta disso. Sabe por quê? Porque deputado federal pode e deve lutar pelas leis, atualizar as leis, mudar as leis. Se acontece toda essa patifaria o dia todo, todo dia, na verdade, no Brasil, e vocês não fazem nada, vocês são culpados. Sim, porque o povo elege para lutar pela gente, pelo cidadão. Mas ainda parece que quando chegar lá em Brasília, se deslumbra, né? Nossa, meu gabinete, tem um verbo de 2 milhões por ano, para gastar fora os outros benefícios aí, salário ótimo, pode contratar não sei quantas pessoas, e não faz nada pela população. Aí, só vão fazer alguma coisa? se o filho de um deputado for morto, se o filho de uma deputada for morto, se o filho de um juiz for morto, aí, não, bora fazer aqui uma emenda, não sei o quê, para aprovar aumento de salário, colega, é rapidinho. Sabe como é que é a votação? Não, mas assim, aumento de salário de 20% para o deputado federal, quem aceita, quem é a favor, fique parado e não se mexa. Aprovado. É assim. É assim. É um absurdo. E por isso que eu falo, a diferença começa com você que está me assistindo, na hora que você vai votar. Preste bem atenção em quem você vai votar. Bem, bora dar, bora dar.